Olá pessoal, bem-vindos ao Viagem Comigo, um programa preparado especialmente para você viajante que gosta de conhecer novas culturas, explorar novos lugares e visitar os lugares mais lindos do nosso planeta. E hoje nós vamos voltar para a Patagônia chilena, lá no sul do Chile, conhecer um dos melhores lugares do país. Nós vamos para Torres del Paine, um dos parques nacionais mais lindos do Chile. Você vai ver um maciço de Paine, uma montanha de quase 3 mil metros que domina toda a região. Vamos ver lagos, azul turquesa e muita vida selvagem. Bom, e o Parque Nacional Torres del Paine é um lugar fantástico, especialmente para quem gosta de caminhar. São dezenas de trilhas espalhadas por todo o Parque Nacional que tem vários dias de duração. Tem trilhas de dois dias, tem trilhas de sete dias, tudo para ter um contato direto com a natureza. E tem muito mais no programa de hoje. No quadro Você Sabia, nós vamos conhecer os glaciares, as geleiras e descobrir por que elas são os termômetros da Terra. E no quadro Checklist, nós vamos visitar o Aquário de São Paulo e vamos conversar com uma veterinária que vai nos explicar quais são os procedimentos que nós devemos adotar quando encontramos algum animalzinho ferido, algum animalzinho machucado no meio das trilhas que a gente faz. Olha, o programa dessa semana está completo. Tem Parque Nacional, Lagos Azul Turquesa, Vida Selvagem e Glaciares. Olha, vocês vão adorar conhecer Torres del Paine. Então, se você gosta de viajar, viaje comigo!